Jesus, Jesus, Jesus Jesus, cantem ao Pai, Pai, Pai Santo, seu nome, Santo Santo, Santo Derrama água viva em minha alma Só na minha vida vai me calmar E todos os problemas que perturbam minha mente Entrego aos Teus cuidados para sempre Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai, Pai, Pai Santo, seu nome, Santo Santo, Santo Vem agora em mim, ó Espírito Santo Toma em Teus braços, cura o meu branco Apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim Me atraia ao Teu lado para sempre Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai, 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 Pai Santo, seu nome, Santo Santo, Santo